Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M21s é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone X3 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,5 cm de altura. 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o M21s tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Poco X3, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do M21s, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 64, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X3 traz a câmera principal quádrupla de 64, 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M21s foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Poco X3 também veio com Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o M21s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Poco X3 conta com bateria 5.160 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M21s são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Poco X3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? 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 Obrigado.